Mostrou recentemente aqui no SP no ar o caso do ex-participante do reality show que recebeu a encomenda de uma cozinha planejada. O serviço era para ter sido entregue antes do casamento de um conhecido dele, André. O suposto marcineiro, que é famoso, usou uma madeireira como fachada para aplicar um golpe. A mãe do noivo, inclusive, passou o cartão de crédito na maquininha dessa madeireira, que, na realidade, se isentou da responsabilidade, dizendo que o funcionário não era dela, mas ela não tinha como saber. Aí virou um caso para o xerife do consumidor, que cobrou uma solução. Será que a cozinha planejada já foi instalada? Com a gente, xerife do consumidor. André, hoje nós estamos de volta em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Mais precisamente, no bairro Jardim do Papai. Estamos aqui para falar com a Kátia e com o Eduardo. Eu não sei se vocês se lembram. Há uns dias atrás, nós mostramos a história deles. A Kátia quer dar um presente para o filho, presente de casamento, e confiou naquele amigo, ex-Big Brother, no Paulo André. Vamos relembrar essa matéria. Que situação complicada. Vocês mandaram para nós uma denúncia, que fecharam uma negociação. Inclusive, vocês conheciam esse representante, que era o possível dono da marcenaria, é isso? Isso. O meu filho, a gente conhece ele há mais de 30 anos. Cresceu comigo dentro de casa. Então, como que eu não vou acreditar numa pessoa dessa? Quem é a pessoa? É Paulo André. Ele participou do BBB 5. Que cada vez que você entrava em contato com ele, quando ele não cumpria o prazo, ele te dava um presente, é isso? Na primeira vez, ele falou que teve um problema no corte das duas peças maiores. E como eu não tinha o banheiro ainda e nem a lavanderia, falou, como está demorando e teve um problema no corte, eu vou te dar o banheiro para você. Você merece. O banheiro, a lavanderia, você tem alguma coisa lá agora? Tenho nada. Nada. Está esperando? Estou esperando até agora. Cadê a cozinha planejada, tão sonhada, que a mãe pagou o valor de 7 mil e poucos reais? É, 7,375. Deixa eu dar uma olhada no contrato. Fabricante, indústria e comércio de imóveis Buogine. Ele entrou com você, os vendedores e os funcionários entenderam que ele fosse uma pessoa dali. Isso, e eu também. A impressão foi essa? A impressão foi essa, porque ele ainda falava com todo mundo lá dentro. Eu falei, realmente, a loja existe, é boa. Aí eu dei para ele os dois cheques dentro da loja, e ele falou assim, olha, aqui é o caixa, vamos passar o cartão. E aí eu passei o cartão dentro da loja. Parece que ele bloqueou você, você não consegue mais falar com ele? Não consigo nem encontrar ele em lugar algum. É, WhatsApp, rede social, não consigo. Nem na própria casa dele eu não consigo encontrar ele. Estamos a caminho da loja onde a Kátia, a mãe do Eduardo, concretizou a negociação. Olá, com licença. Tudo bem com você? Você é? Oi, Paula. Oi, Paula, tudo bem? Só que a gente pode conversar primeiro. Podemos conversar, só que, Paula, o que nós estamos aqui é o seguinte. Você conhece o cara? Já, já conheço. Mas eles falaram para ela procurar os direitos dela. Não, não. Foi. Não, não. Ainda o dia que eu vim aqui, eu fiquei muito arrasada, né? Olha, nesse... A gente fala fora do ar se você quiser, não tem problema nenhum. Só que o que a gente quer aqui é a solução. Não dá para... Ela veio aqui, esse tal de Paulo André, que ela pensou, inclusive, que fosse o proprietário da empresa. Mas isso é um equívoco, realmente. Mas aqui está no contrato com os dados da Bologini. Mas ela entrou... Então, veja bem. Então, me dá aqui um pouquinho o cartão de crédito. Não, eu só queria que você me... Nós vamos conversar mais. Mas primeiro, só me explica isso aqui, ó. Essa questão do... Só, por favor. Só essa questão do cartão de crédito, ó. Você vê, ó. Para resolver o problema, né? Ela comprou o material com a gente. Ela veio aqui. Eu não comprei, eu não fiz negócio nenhum com você. Olha os pagamentos aqui. Onde tem? Depende ocorrência. Então tá. Já comprou o senhor Paulo André. Essa pessoa, ela não faz parte da empresa. Aonde compromete vocês? Ele veio aqui. Ele mostrou todas as dependências. Mostrou, inclusive, o código. Acompanhado de representantes de vocês. Mas isso, ele é meu cliente. Não, espera um pouquinho, não. E o pagamento se deu aqui dentro da loja. A maquininha é de vocês. Não, ele comprou o material comigo. O material foi... Não, não, é... Não, pra você. Eu não sou esse Paulo. Eu não sou o pilantra. Mas eu não sou esse Paulo. O Paulo André, que, inclusive, é conhecido deles, esteve no programa, né? Que programa foi? Big Brother 5. Quer dizer, o Paulo André trouxe aqui como se fosse empresa dele. Foi isso que você pensou? Foi isso, que ele trabalhava aqui dentro. Sensibilizados com o que aconteceu, é isso, Paula? Isso, sem dúvida. E como no caso deles aí foi uma questão do casamento, da esposa, que não tem a cozinha, então a gente vai realizar o sonho deles e nós vamos dar a cozinha pra eles. Relembraram da história? Situação super difícil deles. Naquele momento que nós estivemos lá, o seu Antônio e o Sandro, diretores da empresa Boagini, entenderam a situação e assumiram o compromisso de resolver o problema, né? De realizar um sonho. Será que isso aconteceu? Saiu presente, Eduardo? Graças a Deus, saiu presente. Gente, eu tô muito feliz. Tá feliz? Muito. Ah, mas eu não vi nada ainda, hein? Vamos conferir. Vai mostrar pra nós? Vamos conferir. Vamos primeiro falar aqui com os diretores da empresa Boagini, seu Antônio. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, tudo bem, gato. Tudo bem, Sandro? Bom dia, tudo bem? Parabéns a vocês, eu ainda não vi, mas vocês assumiram o compromisso e os telespectadores querem ver lá como ficou, né? Vocês assumiram o compromisso, uma história de mercado que vocês têm na cidade, quer dizer, ficaram, inclusive, se sensibilizaram com a situação dele e a esposa. Tá feliz. Tá feliz? Graças a Deus. E vocês não encontraram mais o rapaz, o Paulo André? Não encontraram mais o Paulo André? Não, não. Tínhamos encontrar até. O ex-Big Brother, né? O ex-Big Brother, Paulo André, ele não está mais na cidade, não atende telefone. Até tentamos encontrar ele, até mesmo pra conversar, pra tentar entender o que aconteceu, né? Você mostra pra gente como é que está? Olha, milhares de telespectadores nesse momento estão nos assistindo e querem ver. Vamos chegando aqui na cozinha. Eu estou vendo que realmente, olha, tá muito bonito, um ambiente muito bonito aqui. Vamos fazer um pouquinho de suspense aqui, que eu sei que você que está em casa, eu sei que o André que está aí, quer ver, né? Vamos aqui com o Eduardo. Olha só o acabamento. Olha só. Podemos mexer aqui? Olha isso aqui, ó. É isso que eles queriam desde o início. Estou muito feliz. Agora o presente que minha mãe me prometeu está realizado. Desde agosto do ano passado, já vai fazer um ano que nós estamos com esse problema, né? E agora eles conseguiram resolver. Eu quero parabenizar o seu Antônio, parabéns a Buogine, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns ao Sandro, conduta ética, conduta transparente. O nosso cliente é em primeiro lugar. Realizar o sonho também é gostoso, realizar o sonho das pessoas, né? Com a felicidade de todos, André, é a nossa felicidade também. É a felicidade da Record TV. Esse é o papel do quadro Xerife do Consumidor, regular a relação de consumo. Katia, o André lá, manda carimbar? Pode carimbar. André, carimba. Mais um caso resolvido. Jorge Wilson, Xerife do Consumidor, diretamente de Guarulhos, mais precisamente do bairro Jardim do Papai. Para você, André, do estúdio.